Fala galera, salve, salve torcedor ao Viver, que sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos aí de notícias do Palmeiras. Abel pede desculpas à comunidade indígena por expressão xenofóbica. Então o Abel se pronunciou aí, né, pedindo desculpas, porque nessa última coletiva aí do último jogo contra o Atlético Goianiense, o Abel acabou aí, infelizmente, citando essa comparação com o povo indígena e aí gerou uma polêmica, gerou um desconforto e ele se retratando aí, pedindo desculpas nas redes sociais. O técnico analisou taticamente o time e disse, entre aspas aí, né, não é equipe de índios. Então, o Abel se retratando aí em questão a essa situação. E o Cria da Base chora em despedida do elenco para Palmeiras. O Verdão se aproxima de marca de 200 mil sócios torcedores. Então, aí, uma marca expressiva para o clube. E outra notícia seria que o ex-parceiro de Hendrik recomeça no Catar. Entre aspas aí, né, quero voltar a sorrir. O ex-volante do Palmeiras troca futebol pelo tênis. Então, aí, essas foram as notícias do Palmeiras. As notícias aí de hoje. Então, bom. Próxima partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro será contra o Botafogo. O Botafogo hoje está assumindo a liderança do Brasileirão logo abaixo. Vem o Palmeiras e a pontuação é a mesma. A única diferença é que o Botafogo tem primeiro por conta do saldo de gol. Se eu não estiver enganado, a diferença é dois ou um gol. Então, a diferença é bem pouca aí. Por esse motivo, o Botafogo está em primeiro lugar na tabela. Mas, fato é que jogão será no domingo. Mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Um jogo difícil. Será lá no Newton Santos. Um jogo bem complicado para ambos, né? O Botafogo vai reviver aí o seu trauma. Porque foi exatamente contra o Botafogo que o Palmeiras deu uma virada de chave. E acabou ganhando o Campeonato Brasileiro ano passado, né? Depois daquela virada histórica de 4x3 no Botafogo. O Palmeiras deu uma alavancada e acabou se tornando campeão brasileiro. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês em relação a essa partida contra o Botafogo. Será um jogão, tenho certeza. Acredito eu que... Acredito, não. Tenho certeza que será o melhor jogo da rodada. Deixe aquele like para fortalecer também o nosso canal. Isso nos ajuda demais a impulsionar os nossos vídeos e alcançar um público bem maior. Não deixe de se inscrever. E ao se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!